Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e me convenceram a jogar Evil Genius 2, World Domination. Bom, se não fosse bom, eu não estaria gravando, vocês sabem, né? Que tipo, se eu não gostar do jogo, eu não gravo. Não é questão de o jogo ser bom ou ruim, né? A questão é que se pra mim o jogo for interessante, vocês sabem que eu gravo, né? É um bom jogo, é um jogo legal, tá? Mas é um jogo que no late game ele fica um pouco maçante, sabe? Fica um pouco chato. Não sei se vocês lembram, mas a minha opinião a respeito do late game desse jogo se compara muito com a minha opinião a respeito do Survive in the Aftermath no late game. E o jogo, você fica toda hora clicando no mapa mundial pra ir buscar... Eu não sei como tá hoje o jogo, né? O Survive in the Aftermath. Mas o Evil Genius, o late game, fica um pouco chato demais, tá? Mas o early ali, o mid game ali é bem interessante, é bem legal, é divertido. O jogo é bem feito, é bem animado, é bem desenhado, né? Então vamos lá, sem muito falatório. Já dei aí minha breve opinião sobre o jogo no geral. Se vale a pena comprar, não, tá caro. Tá muito caro. É um jogo que não vale esse valor. Se eu não me engano, acho que ele tá R$60,00 na Steam. Não vale esse valor. Ele é um jogo de no máximo R$40,00. Mas se você quiser comprar, se você gostar, fique à vontade, é um bom jogo. Dá pra passar algumas horas aí. Eu joguei mais ou menos umas 10 horas ontem. Tá direto, joguei direto. Ou seja, não pode ser tão ruim, né? Pra ter jogado tanto tempo assim. Ele é um jogo de estratégia e gerenciamento, sim. Sim, isso tá presente no jogo, tá? Mas ao mesmo tempo fica amassante. Mas vocês vão ver, vamos lá. Vamos lá, vou começar um novo jogo aqui. Vamos criar um novo jogo. E aqui a gente escolhe o nosso gênio do mal. Temos aqui o Maximilian, o Ivan Vermelho, temos a Zalika e a Ema. O Maximilian, ele é um generalista, né? Ele é o pato, o famoso pato. Nada mais nada mal, voa mais voa mal, anda mais anda mal. Ele serve pra tudo. Ivan Vermelho, né? Ele é baseado na força. Então a pegada dele é mais porrada, prender os caras, matar. O Ivan Vermelho é mais pra porrada. A Zalika, o negócio dela é ciência, tá? Todos os atributos dela são baseados em ciência e pesquisa. E a Ema é uma ex-espiã, né? Então ela é ardilosa, né? Os skills dela, os macetes dela, os bônus dela são todos baseados em espionagem, né? Em ser ardilosa, em ser... É, não sei se a palavra seria essa, mas... Ardilosa. Vai. Tá? Eu vou jogar com ela. Por quê? Porque eu joguei com o Ivan Vermelho, quando eu joguei fora aqui, né? Eu joguei com o Ivan Vermelho. Normalmente eu jogo com esse tipo de personagem em jogos, personagens mais puxados pro lado da força, da... Sabe? Que são personagens que são mais fáceis de você entender o jogo, tá? E agora eu vou ir pro lado mais da... Do macetinho, da inteligência, né? Então eu vou jogar com a Ema, uma ex-espiã, mestra de venenos. As habilidades dela são... Ela aumenta a capacidade de detecção dos lacaios próximos, né? Ou seja, eles ficam mais espertos, né? Quando tem algum inimigo próximo. A segunda habilidade dela é planejadora. Ela zera os tempos de espera dos comparsas, pra deixar eles na vontade. Depois a gente vai entrar nessa parte dos comparsas. E... Mestra espiã, né? O passado de a Ema, como chefe da Hammer, né? Que no caso aqui no jogo é Martelo, eles não traduziram. Fez com que ela conhecesse minuciosamente os inimigos. Os lacaios ardilosos dela são mais eficazes e ela reduz ainda mais a vigilância do mundo, tá? Então a gente vai ir mais pro lado ardiloso do jogo, tá? Vamos lá, vamos avançar. Aqui a gente escolhe o nosso covil, tá? São três tipos de covil. E aqui no detalhes aqui, a gente consegue ver a maior parte e a parte mais interessante do que o covil tem a oferecer, né? Esse primeiro covil, ele tem praias que distraem os turistas. Tem veios de ouro subterrâneo, que são esses daqui, ó. Ele tem bastante ouro, né? A área inicial de construível é 31.890 metros quadrados e a área total, 186 mil. Essas aqui são as... Como é que eu posso dizer? São as agências que são contra a gente, né? Então, tipo, esses aqui são os agentes do bem, tá? E nós somos o agente do mal, tá? Ou seja, ela tem três altas e duas médias, né? Com relação a essas agências, né? O segundo tem duas altas e três médias, né? Terreno inicial 23 mil, terreno total 260 mil, tá? E a terceira, que é a que a gente vai jogar, né? Tem o heliponto central, ou seja, as encomendas chegam pelo meio da minha ilha. Todos os visitantes entram pela operação de fachada. Acredito que isso seja importante pro nosso vilão, né? Pro nosso gênio do mal. Porque a gente vai usar mais o lado ardiloso. Então, todos que entrarem vão ter que entrar por aqui, né? Tem algumas exceções, mas pra... Depois a gente entra nisso aí, tá? E é vulnerável a bigorna, né? Bigorna aqui, ó. É alto aqui, ó. A ameaça das forças da justiça é alta. Ela tem duas altas, duas médias e uma baixa com os patriotas. Então, a gente tem que tomar cuidado com a bigorna. A escavação inicial 72 mil é a maior, né? Que tem de escavação inicial. Ou seja, toda essa área aqui é disponível pra construção. Mas não são espaços tão grandes assim, né? Se você pegar aqui, por exemplo, Essa daqui, tá vendo? Essa aqui é a escavação inicial, 23 mil. Mas você tem uma área interessante ali pra construir. Mas eu quero ir na terceira ilha aqui, porque a gente vai usar muito a operação de fachada. Eu quero puxar mais pra esse lado aqui. Beleza? Sem mais falatório, vamos iniciar. Dificuldade. Vamos lá. Aqui vai a minha crítica ao jogo. É um jogo legal, interessante, mas é um jogo que não tem muito desafio. Depois que você pega o macetinho do jogo, tipo, ele não oferece muito desafio, sabe? Tipo, se você for começar pelo tutorial, então, você não vai ter desafio nenhum. Mas aconselho fazer o tutorial do jogo. Apesar de você não saber diferenciar quando você termina o tutorial. Mas eu aconselho você fazer o tutorial se você vai jogar a primeira vez. A dificuldade fácil é extremamente fácil, é ridiculamente fácil. A dificuldade média é fácil. E nós vamos testar a dificuldade difícil. Vamos ver qual é que é essa dificuldade difícil aqui. Porque o médio é muito fácil. Beleza? Não estou querendo ser melhor que ninguém. Só quero ver como é que é o difícil, porque eu achei o médio extremamente fácil. Beleza? Vamos iniciar. Eu esqueci de comentar. A Emma é uma ex-agente das Forças do Bem. Ela já foi uma espiã, uma grande espiã. Mas, como diz o Capitão Nascimento, o sistema é foda. Ela fez tanto bem, sempre viu a corrupção ganhar para o lado das Forças do Bem. Acabou desistindo. E virou mal. E foi para as Forças do Mal. Beleza? O jogo tem objetivos claros. Os objetivos do jogo são sempre claros. Eles sempre ficam aqui para você continuar evoluindo no jogo. Os objetivos são claros. Se você sempre fizer o objetivo principal, você vai estar sempre evoluindo no jogo. Quanto mais você retardar o objetivo principal, mais lenta vai ser a sua evolução. E começa, talvez, a ficar um pouco chato demais. Beleza? É um jogo de gerenciamento e construção. Com pitadas de estratégia, caso você queira. que aí vai mais para a parte das armadilhas. Mas é bem interessante. É muito divertido. É muito divertido. Vamos lá. Aqui vou apresentar para vocês o HUD do jogo. Aqui é o painel principal. Aqui é pausar o jogo. Você pode pausar e despausar no espaço. Aqui é a data. Primeiro de janeiro. Aqui são os atributos. Mostra para você uma visão geral de todo o seu jogo. Sua situação atual. Esse aqui ainda está bloqueado. Aqui são os objetivos. Que você pode abrir ele com a tecla O. E os objetivos são muito importantes para você ganhar um dinheiro fácil e rápido. Talvez seja fácil até demais ganhar dinheiro em determinado momento do jogo. E aqui ele sempre mostra para você quando que um novo objetivo opcional vai aparecer. no caso aqui daqui 296 segundos. Ou seja, 5 minutos. Isso, 5 minutos. Mais ou menos. Aqui é a parte de pesquisa. A gente só pode começar a fazer isso aqui depois que nós tivermos cientistas em uma sala de ciência. Já já a gente chega lá. Mas aqui são todos os tipos de pesquisa disponíveis. Operações globais. Operações globais é para a área de esquemas. Lá depois eu mostro para vocês. O covil é ligado diretamente ao meu covil. e construções. Os lacaios é ligado diretamente aos meus minions. E o que eles fazem. Armadilhas é a parte mais estratégica do jogo. Você pode gerenciar essas armadilhas de maneira muito divertida. E aqui por enquanto ainda dá bloqueado. Quando a gente for evoluindo no jogo vai liberando mais pesquisas. Beleza? O que mais que nós temos aqui? Temos aqui a parte de construção. Já está tudo liberado porque eu não estou no mapa tutorial. Mas se você vier pelo tutorial ele mostra para você mais ou menos como evoluir no jogo. Mas não de uma maneira muito inteligente. Creio eu. Acho que poderia ter avisado um pouco mais algumas coisas que não são avisadas no jogo. Já já a gente volta aqui. Aqui é o menu de seleção de personagem. Aqui a gente pode selecionar o nosso vilão. E os ajudantes. Depois eles vão aparecer. A gente vai conquistando eles aqui. Eles vão aparecendo aqui. Aqui é o nosso treinamento de lacaios. Por enquanto está tudo bloqueado. Aqui é o nosso gerenciador de lacaios. Por enquanto nós só temos três. Mas você pode priorizar. Você pode priorizar alguma coisa. Por exemplo eu posso querer que esse lacai aqui a prioridade dele seja a construção. O desse aqui construção também. E o desse aqui seja a construção também. E conforme os lacaios forem entrando esses daqui sempre vão priorizar construir e desconstruir coisas. a esses daqui. E vender no caso. Desconstruir ou vender. Aqui é o operações globais. É aqui onde você realmente ganha dinheiro no jogo. Essas operações globais. Já já a gente vai liberar essa parte aqui. Então não adianta muito ficar mostrando para vocês aqui. Quando eu chegar aqui eu mostro melhor. E aqui é retornar para o covil. Aqui é a data. Pausa e despausa. Que é o modo de habilitar o jogo rápido. Aqui é a quantidade de dinheiro que a gente tem. e a quantidade que a gente pode armazenar. No caso aqui a gente está com lotação total. 40 mil. Está 100% cheio o nosso dinheiro. Se eu não me engano esse dinheiro é um pouco mais quando você está em outra dificuldade. Aqui é a nossa energia. Importantíssima energia no jogo. Se a energia acabar você não consegue fazer nada praticamente. Praticamente nada. Você só consegue fazer mais energia caso a sua energia acabe. Então se você não tiver dinheiro você não consegue colocar mais energia. Aqui são nossos lacaios. Atualmente nós estamos com uma lotação de 15. No covil tem 3. Mas eles vão chegando aos poucos. E treinando eu tenho 0. Aqui é a nossa potência de transmissão e nossa informação. Depois eu vou entrar nessa parte aqui melhor para vocês. E aqui é a nossa segurança e detecção. Isso aqui é mais para o Ivan vermelho. Apesar de todos usarem o Ivan vermelho usa isso aqui muito bem. A parte de segurança aqui parte dos guardas fortões e tudo mais. Aqui clicando aqui a gente tem acesso aos outros andares do nosso covil. Aqui é o subsolo. Aqui é o andar 1 que é onde a gente está. Aqui é o andar 2. Vou dar uma visão melhor para vocês. E aqui é o andar 3. Ou seja toda a entrada do covil tudo vai passar por aqui. Então vai chegar o navio aqui e tudo vai entrar por aqui. Inclusive os espiões tentando nos espionar. Nós temos ali alguns objetivos. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Aqui é a ciência. É pesquisa. Conforme a pesquisa for avançando mostra aqui a porcentagem. Aqui são os avisos que o jogo vai dando para a gente. E aqui é o alerta geral. Se você segurar o botão aqui ativa o alerta geral. E os seus minions aí fica maluco para fazer os objetivos. tem algumas teclas interessantes de memorizar por exemplo até cair ela mostra para a gente aqui as últimas informações. Se eu apertar o i ela está mostrando as últimas informações. Uma dessas telas é essa aqui o registro de eventos. Aqui caso você perca algum evento o evento vai estar aqui. Então se você clicar nele ele mostra para você. A tela de eventos então é muito interessante. A tecla i ela mostra os últimos objetivos. Beleza? As últimas coisas que foram mostradas aqui embaixo. Ok. 15 minutos vamos para o jogo. Até que enfim. Como eu falei para vocês a gente vai para operações mais ardilosas. Então a gente vai sempre evitar o combate e vai sempre tentar distrair os espiões. A entrada do nosso covil é por aqui. Então os espiões eles sempre vão chegar por aqui vão passar por essa área de fachada que é a minha área do cassino. e vão entrar por aqui caso eu permita. Caso eu permita. Aqui a vigilância das forças das agências do bem elas mostram aqui quando vai chegar os próximos agentes. Então a gente tem informações de quando chega o próximo agente. Por enquanto não vai chegar nenhum porque a gente não tem nenhuma operação global ainda acontecendo. A partir do momento que a gente começa a posicionar operações globais aí as forças do bem começam a ter informações contra informações da gente. Então eles começam a detectar onde é nosso covil e começam a vir atrás de mais informações para tentar desmantelar o nosso covil. Então o que a gente tem que fazer aqui? Primeira coisa e inclusive muito importante zoom out zoom in no scroll do mouse segurar o scroll do mouse te dá a opção de girar a câmera para um lado girar a câmera para o outro e tiltar a câmera tiltar é para cima e para baixo para quem não sabe tiltar a câmera o asd aqui movimenta a câmera o q gira para cá e o e gira para cá base basicão beleza? Um botão muito importante botão direito do mouse quando você clica no botão direito do mouse em qualquer lugar e o clica de volta você abre o menu de construção então é muito importante que seria o mesmo que apertar a tecla B a diferença é que quando você clica com o botão direito do mouse num local onde já tem um tipo de sala construída ele já abre esse tipo de sala para você então o que a gente precisa? lembra que eu falei que a energia é imprescindível? então vamos começar com uma salinha de energia eu vou clicar aqui energia tipo de sala estação de energia e eu vou abrir ela mais ou menos aqui assim eu vou abrir ela com 4 por 17 5 6 6 é o tamanho do gerador então eu vou pôr 7 para que eles passem andando por baixo tá? e aqui eu vou abrir um corredor em linha reta até lá embaixo eu vou abrir um corredor em linha reta até lá embaixo até aqui opa até aqui na verdade você não pode criar salas com 1 de tamanho pode ver que ficou vermelho ali então tem que ter sempre no mínimo 2 de tamanho a criação da sala a partir do momento que eu clicar em confirmar tudo aqui eles já vão começar os meus assim que eu soltar a pausa os meus lacaios eles já vão começar a chegar por aqui eles estão chegando 6 7 8 9 10 11 12 12 tá vendo? estão chegando ali na moralzinha vai ir até o 15 por quê? que é a quantidade inicial deixa eu pausar aqui e mostrar pra vocês aqui nessa área de contratação ó eu tenho 15 operários tá? é o máximo que eu posso ter no momento a partir do momento que eu for colocando mais armários vai aumentando de 3 em 3 pra cada armário então cada armário que eu colocar conforme o tempo for passando vai mostrando aqui a quantidade de de lacaios que vão chegando no mapa tá? então por enquanto eu tenho 15 vamos manter esses 15 aí mesmo e eles vão começar a construir como eu falei soltou a pausa eles já começam a meter bronca se eu apertar com o botão direito aqui em cima já abro direto na sala de energia eu clico aqui no menu de itens tá? vem aqui no gerador tá? cada gerador tá mostrando ali pra mim que ele vai gerar mais 9 de energia e o custo dele é 3 mil então eu vou colocar um gerador em pé aqui e outro gerador em pé aqui tá? vou começar com dois geradores vamos confirmar tá avisando ali que nosso nosso cofre tá quase cheio né? o tutorial do jogo ele inicia mostrando pra você pra você construir o cofre mas não tem necessidade tá? não tem necessidade você vai gastar dinheiro à toa construindo o cofre à toa inclusive eu nunca joguei no difícil eu posso ter algumas surpresas aqui jogando no difícil né? mas fazer o cofre no início não é viável não tá? é uma opção aí não muito interessante também tem outra coisa que é a questão das salas Marcelo eu preciso mesmo fazer uma salinha fechada com parede em volta? não tá? você não precisa você pode simplesmente é... fazer determinar a sala tá? o seu maior problema talvez seja corredores tá? então é interessante ter corredores tá? os corredores é onde você consegue posicionar suas armadilhas tá? você não pode pôr armadilha dentro de salas mas você pode mesclar salas tá? então por exemplo se eu quiser colocar por exemplo uma câmera de segurança aqui dentro eu posso criar um pedacinho aqui de... de... de corredor aqui dentro tá vendo? posso criar um pedacinho de corredor aqui dentro e nesse pedacinho de corredor aqui eu posso levantar aqui umas paredes né? e posso pôr câmera aqui tá? ele tá mostrando aqui porque como eu falei não pode criar sala de tamanho né? mas não é interessante tá? clica com o botão direito redefinir ele zera tudo que você fez quando você abriu tá? solta a pausa olha estão descendo aqui nós temos alguns objetivos iniciais aqui e se a gente completar vai dar bastante dinheiro a sala do reduto nefasto ela é muito cara tá? a sala do reduto nefasto ela é essa aqui ó cada sala tem um preço tá? então cada bloquinho vai custar 100 tá? se eu for aqui no cassino é 25 aqui é 30 aqui é 30 50 tá vendo? cada sala tem um preço o reduto nefasto é caríssimo então se eu for fazer uma sala de reduto nefasto com 64 de tamanho eu vou gastar no mínimo 6.400 fora o preço de derrubar a parede né? porque derrubar a rocha tem preço também tá? inclusive depois tem uma pesquisa que você consegue derrubar as rochas um pouco mais duras e é bem caro tá? então a gente vai gastar 6.400 tá? como a gente pra completar esse objetivo inicial aqui a gente tem que fazer todos esses daqui é interessante só fazer esse reduto nefasto depois que você tiver feito esses 4 tá? esse é o conselho inicial que eu dou aqui no jogo então vamos lá Marcelo que salas eu preciso? você precisa de sala de funcionários pra começar a contratar mais gente né? eu já comecei aqui pela sala do da energia né? que aqui eu vou conseguir mais 18 de energia né? por enquanto eu tenho 5 então vamos lá vamos passar de funcionários aqui ó que é o quartel o quartel vai aqui uma dica importante pra vocês hein? o quartel ele é livre de suspeitas tá? então sala de funcionários sala de alimentação refeitório e sala de funcionários eu já falei né? no caso aqui é oh meu filho como é que é? o quartel o refeitório e a sala dos funcionários eles são livres de suspeitas tá? então os agentes que vão chegar aqui pra investigar o nosso quartel eles podem visualizar tranquilo o nosso quartel o nosso refeitório porque não levanta suspeitas tá? não tem nada suspeito nessas salas aqui então eu acho que eu vou construir ela por aqui ó vamos começar aqui com uma sala de funcionários vindo daqui ó ela vai pegar mais ou menos esse tamanho aqui 12 por 14 e como esses lados aqui são lugares aonde eu não vou construir tão cedo eu vou posicionar nele aqui alguns beliches tá? ó o beliche ele tem que estar encostado na parede sempre tá? então eu vou colocar um beliche aqui dois beliches três beliches quatro beliches tá? cada beliche eu acomoda dois então aqui dois quatro seis oito funcionários vão estar conseguindo dormir aqui por vez tá? então se eu colocar mais um aqui dez funcionários vão estar conseguindo dormir aqui você lembra que eu falei pra você a respeito dos armários? ó os armários aqui ó tá vendo? cada armário que eu colocar ele custa dois mil e ele vai me dar mais três lacaios né? mais três funcionários né? é interessante que eu não encoste eles nessa parede aqui porque depois se eu quiser fazer mais beliches é interessante tá? fazer mais as beliches no local onde você não vai derrubar a parede tão cedo tá? então eu vou pegar esse local aqui e vou fazer uma sequência de armários aqui ó um dois três com isso eu vou contratar mais nove funcionários tá? então eu vou confirmar aqui eles vão começar a vir aqui pra construir a sala de funcionários né? se eu clicar com o botão direito abre aqui minhas salas aqui e abre pra mim também o refeitório tá? o meu refeitório inicial eu não vou fazer tão grande como eu falei eu não vou dividir as salas então eu vou fazer o refeitório aqui mais ou menos desse tamanho e aqui no refeitório por enquanto eu vou usar um balcão por enquanto ó aqui essas pegadas aqui que vocês estão vendo vou tiltar a câmera aqui ali do lado onde tem quatro pegadas é o tanto de funcionários que consegue atender ao mesmo tempo tem três bancos mas mostra quatro pegadas né? e ali no outro lado ali é o funcionário que vai atender eles pra dar a comida tá? então eu vou começar aqui colocando desse lado vocês perceberam que as pegadas deles deu pra deixar na onde é outra sala tá? você pode utilizar isso também tá? você pode utilizar você pode fazer com que eles entrem por um lugar onde é um outro tipo de sala tá? então eu vou colocar um aqui e um aqui vamos começar com dois trabalhando com dois aqui e vamos confirmar por que Marcelo que você tá colocando comida? porque a comida ela recupera a astúcia e a vitalidade dos funcionários tá? é... o local onde você faz as salas é importante sim tá? não pense que tipo você pode sair colocando em qualquer lugar por quê? porque os seus funcionários vão ter que ficar andando pelo seu covil tá? então andando pelo seu covil eles vão perder tempo indo pra determinados lugares então eles vão vir descansar aqui aqui eles vão vão vir comer tá? então pra finalizar eu vou colocar aqui mais um tipo de sala antes de confirmar tudo eu vou vir até aqui vou clicar na sala dos funcionários e vocês percebam que o item aqui da sala dos funcionários pra aumentar a moral deles pra recuperar a moral custa 15 mil é muito caro pro início do jogo então não vale a pena a gente utilizar isso aqui ainda tá? depois a gente pode simplesmente interligar a sala dos funcionários aqui, tá? então essa sala aqui de entrada vai ficar fora de suspeitas mas por enquanto eu acredito que aqui seja um bom lugar pra gente iniciar e vou confirmar beleza solta a pausa eles vão continuar construindo vocês vão perceber aqui que eles estão fazendo o gerador né? já já entrega tá? os itens que vão ser entregues nas salas eles sempre vêm de helicóptero tá? essa porta de verificação aqui eu vou colocar qualquer um pode passar sem nenhum esforço você pode mudar aqui pra ser mais rápido tá lá eles trazem sempre do helicóptero os itens tá? colocou o item ali tá lá apareceu mais energia aqui agora outro lacaio vai vir trazer o próximo ele já tá vindo aqui tá? enquanto isso eles estão construindo lá tá? você pode visualizar mais de perto a câmera é muito boa a animação do jogo é muito boa tá? a maneira como as coisas acontecem tá? cada lacaio ele tem uma função específica e ele vai fazer essa função então tipo as coisas não vão acontecer magicamente tá? ela sempre vai precisar de um lacaio se deslocar até o local né? e temos aqui um início de base né? temos local pros nossos lacaios descansarem temos local pra eles recuperarem um pouco aí dos seus atributos né? moral e astúcia se eu não me engano né? temos aqui energia só que aí e aí Marcelo quando é que eu começo a ganhar dinheiro nesse jogo? bom vamos lá antes de finalizar o episódio eu tenho que mostrar pra vocês como é que ganha dinheiro lembra que eu falei pra vocês que separar as salas não é tão importante é verdade tá? o jogo não te obriga e tipo você não a diferença de você separar as salas e colocar portas pra separar essas salas lembrando que portas consomem eletricidade né? tá vendo aqui ó porta consome um de eletricidade a diferença é que você vai tornar mais difícil a espionagem no seu covil tá? é só isso você vai tornar um pouco mais difícil fechando portas e tal tá? mas no começo do jogo eu acredito que seja um gasto desnecessário então o que que eu vou fazer aqui? clicar com o botão direito aqui né? abrir o menu de salas o que que a gente precisa pra começar de fato a ganhar dinheiro no jogo? a gente precisa da sala de controle tá? essa sala de controle eu vou colocar ela mais ou menos aqui tá? eu vou deixar ali em cima aberto que eu vou passar um corredor ali em cima depois então essa sala de controle eu vou fazer as salas aqui com um padrãozinho aqui de 10 por 10 tá? a sala de controle ela tem que ser muito maior que isso ela tem que ser muito maior que isso mas pro início do jogo tá bom tá? dentro dessa sala de controle a gente precisa no mínimo de um repetidor de rádio esse repetidor vai ser o que vai permitir ó tá vendo ali ó eu consigo colocar o pezinho pra fora ali ó da sala de controle isso aqui é o que vai permitir que os nossos agentes né os nossos espiões espiões seria a palavra correta os nossos lacaios né façam esquemas no mundo tá? então eu vou colocar dois aqui pra gente começar com dois e vou confirmar e o meu dinheiro só vai caindo ó Marcelo 40 mil deixa eu soltar a pausa 40 mil no início do jogo não é muito pouco não é pouco realmente é pouco vocês viram ali que pra cada um desses aqui que eu coloquei eu nem mostrei pra vocês né mas pra cada um desses aqui ó faz cinco de energia tá? e ele vai gerar um de potência de sinal e custa três mil então só nesses dois que eu coloquei aqui eu já gasto mais do que um gerador desse aqui ó tá? então tá confirmado eles vão colocar dois aqui e vai gastar dez de energia então vai sobrar treze né então minha energia já começou a ir pro saco beleza? eu tô com vinte e um mil né eu tô com metade do dinheiro que eu tinha quando eu iniciei então qual é a próxima sala que a gente vai atrás aqui agora tá? depois que a gente iniciar nossas operações tá? a gente vai às vezes trazer alguns prisioneiros pra cá então eu vou fazer uma nova sala aqui que é a sala de prisão tá? eu vou fazer ela aqui e eu vou colocar ela também aqui com dez por dez vamos manter esse padrãozinho aqui tá avisando pra gente que a gente não vai ter dinheiro pra finalizar essa quando terminar de pôr tudo que eu mandei colocar eu não vou ter dinheiro suficiente no final mas tem uma setinha aqui no início do jogo confirmar eles vão vir aqui fazer aqui aos poucos que são essas estruturas aqui ó que estão dentro do nosso cassino tá? são estruturas tá vendo? caça-níquel quebrado ó fonte quebrada essas coisas aqui se a gente clicar com o botão direito aqui dentro e depois clicar com o botão direito outra vez se eu clicar com o botão esquerdo aqui eu posso começar a vender essas estruturas ó tá vendo? isso aqui já tava aqui o antigo dono né deixou aqui e essas coisas valem algum dinheiro tá? então aqui a gente consegue tirar mais ou menos uns 15 mil de dinheiro aqui no início aqui tá? são coisas que servem se eu não me engano acho que nem distrai isso aqui acho que nem distrai isso aqui então é pra ser vendido mesmo tá? então vamos vender essas coisas aqui tá? você pode vender esses pilares aqui também mas eles só custam 50 tá? vender esses bancos aqui o sofá também não acha interessante é muito pouco mas vender essas estruturas aqui no início aqui ó vai me dar 15.250 de dinheiro então vamos confirmar aqui eles vão começar eles vão tem alguns que tem prioridade de construção então eles vão parar tudo que estão fazendo pra vir aqui vender os itens tá? então já já eles vão vir aqui fazer essa venda e eu vou ficar com dinheiro aqui de volta voltando aqui no meu presídio né? aqui dentro do presídio aqui eu preciso colocar alguns itens tá? o item principal é a cela de prisão e o outro item é a cadeira de interrogatório tá? esses dois são obrigatórios pra gente poder completar essas quatro missões aqui então eu vou clicar aqui eu coloco aqui o meu minha prisão aqui e vou colocar aqui uma cadeira de interrogatório aqui atrás tá? quanto mais espaço quanto menos espaço eu utilizar melhor na verdade né? só que depois essas salas tem que ser aumentada o ideal é que você faça depois uma sala correta em outro lugar maior mas pro início do jogo viu? ele me avisou que eu não vou ter 15 mil pra fazer essa construção mesmo assim eu vou confirmar tá? e aí olha lá eles já começam a construir vamos dar uma aceleradinha aqui no jogo ó tá? olha lá eles estão vendendo as coisas ó tá vendo? o dinheiro já vai entrando conforme eles vão vendendo limpei toda a minha fachada ó não tem mais nada na fachada tá vendo? mas também não tem agentes por que não tem agentes? porque eu ainda não tô fazendo nenhuma operação fora daqui né? no mundo aí eu não tô aplicando nenhum golpe nada então não tem nenhum esquema sendo armado então não tem não tem vigilância tá vendo? tá zerado beleza vamos lá enquanto eles vão construindo aqui vou diminuir a velocidade vamos começar a mexer com a parte das missões eu vou apertar a tecla O aqui ele abre aqui pra gente as missões opcionais tá? então aqui ele tá avisando pra gente que se caso a gente construiu uma sala de treinamento com 64 de tamanho a gente já ganha 5 mil tá? se a gente fizer isso a gente já ganha 5 mil a gente pode fazer isso tranquilo tá? e tem algumas missões aqui também as outras missões opcionais tá? no caso terminar de sondar as províncias de Bigor no Oeste é... terminar de sondar a República Esmaga no Centro tá? então aqui a gente tem duas missões a República Esmaga no Centro e províncias de Bigorna no Oeste tá? e aqui a gente tem um outro objetivo opcional que é... a gente ganha se a gente fizer 20 mil em esquemas pelo mundo a gente ganha mais 3 mil tá? mas pra gente continuar aqui a nossa história a gente tem que ir aqui nas histórias paralelas tá? aqui são os 4 tipos de... opa, não era pra ter feito paralisa aqui são os 4 tipos diferentes de lacaios especializados que a gente é obrigado a ter no início do jogo tá? como nós vamos ir mais pro lado de... é... ardiloso, né? o lado mais de fachada então a gente vai começar com a operação de fachada que é... que no caso é o foco desse nosso vilão tá? então vou começar aqui com a operação de fachada ele tá dizendo aqui pra mim que se eu concluir isso aqui eu vou ganhar 20 mil eu vou ter um novo tipo de lacaio que é o copeiro tá? e eu vou ter mais esses 4 itens de fachada pra gente colocar no nosso cassino tá? aqui ó precisamos de uma nova abordagem por sorte a muitos candidatos promissores é hora de recrutar lembra que a gente tem um objetivo opcional lá que é construir uma sala com 64 de tamanho uma sala de treinamento com 64 de tamanho 64 é 8 por 8, né? se a gente fizer uma sala de treinamento de 8 por 8 a gente já consegue completar aquele objetivo mas a gente gasta dinheiro com isso ó já começou aqui a colocar os nossos equipamentos aqui ó repetidor de raio de rádio e repetidor de rádio a partir do momento que isso aqui tá na tela a gente ganha acesso aqui no nas operações globais aqui a colocar os nossos os nossos centros de operações onde os nossos esquemas vão ser armados lembra que a gente tem alguns objetivos secundários opcionais lá e um é ocupar a república de esmaga no centro e o outro é sondar as províncias de bigorna no oeste a gente ganha um dinheirinho extra fazendo isso aqui ó então vamos lá vamos atrás delas república de esmaga no centro opa aperta a tecla G aqui volta pra lá república de esmaga aqui é bigorna bigorna aqui é bigorna também martelo sabre esmaga leste esmaga centro se eu colocar um um centro de operações aqui eu já vou ter aqui três milzinho garantido então vou sondar aqui ó tá os objetivos opcionais eles são opcionais tá eles não são obrigatórios mas eles rendem uma graninha extra tá a partir do momento que eu cliquei aqui é ele utilizou uma certa quantidade de lacaios que vão pra cá pra armar esse esquema não pra armar esse centro os esquemas eles só começam a ser armados depois que tá que você conquistou o território aqui é tipo mapa de war mesmo cada território desse aqui você pode ir colocando seus centros de operações tá e o próximo é bigorna oeste né então opa apertei tecla G procurar aqui martelo martelo bigorna centro bigorna leste bigorna sul oeste é aqui né Marcelo eu sou burro bigorna oeste o problema de eu colocar um centro aqui é que eu não vou conseguir avançar no meu objetivo né que eu preciso pegar um desses caras aqui tá vendo então eu tenho que colocar um centro de operações em alguma dessas áreas que tenha esse objetivo aqui pra eu poder avançar tá então eu vou pegar esse local aqui que tem dois aqui disponíveis é uma área grande tá ó eu vou vai custar três operários né e um sinal de potência ó meu sinal de potência aqui eu ainda tenho um disponível porque eu fiz duas salas tá e vou sondar aqui ó beleza vamos acelerar tá você já vai ver o helicóptero saindo voando aqui daqui a pouco né que tá trazendo lembra que eu falei pra vocês que os lacaios eles é eles sempre vão tá organizando pra e se movimentando em tempo real é isso que tá acontecendo aqui ó se eu voltar no meu mapa aqui e soltar a pausa ó lá os meus lacaios eles tem que ir até o helicóptero o helicóptero leva de seis em seis ó lá eles tem que ir até o helicóptero vai levar três primeiro depois vai voltar e pegar os outros três ó agora o helicóptero já tá indo pra lá tá vendo é tudo em tempo real tá as coisas não acontecem magicamente se instalou lá perdi três lacaios tá mas lembra que eles vão voltando automaticamente né conforme vai passando o tempo e aqui agora eu acabei de estabelecer minha primeira rede criminosa tá se eu clicar aqui no mapa aqui onde ela tá nessa província aqui onde ela tá nessa república né na verdade tá tem disponível aqui pra mim já um esquema criminoso aqui ó se eu clicar aqui ele mostra pra mim que se é um eu vou ganhar 50 mil de ouro nesse esquema aqui mas vai aumentar a vigilância em 40 tá é um esquema perigoso né um esquema que tipo só vai até 50 tá no nível 1 aqui só vai até 50 então é um esquema perigoso mas vai me dar 50 mil de dinheiro tá então ele vai consumir 6 operários vai me dar 50 mil de dinheiro e vai demorar 35 minutos tá durante esses 35 minutos esse dinheiro vai entrando tá então esse dinheiro aqui é dividido por esse tempo e esses 6 operários não voltam mais tá a gente gasta esses 6 operários tá então ele vai voltando com o tempo vamos iniciar esse esquema aqui pra gente ganhar 50 conto né não vou pôr aqui pra não mostrar novamente porque ele vai tá avisando aqui que os operários não voltam confirma e com isso a gente começa a ganhar dinheiro no jogo tá a partir do momento que os operários chegarem aqui vou soltar a pausa tá o helicóptero tá se preparando aqui ó ele foi levar os cara lá pra armar lá minha outra rede criminosa muita calma que paciência vai acontecer tá lá vou dar pausa aqui ó lembra que eu tenho que pegar um copeiro é isso aqui ó essas são as duas missões que eu tenho atualmente pra pegar o copeiro tá ele tá aqui ó rapte um copeiro no cenário mundial esse aqui é o cenário mundial tá em qualquer um desses dois aqui eu vou conseguir raptar um copeiro e ele vai aumentar o meu nível de vigilância quanto maior o nível de vigilância tá pior vai ser as invasões de espiões no seu covil tá então tenta manter o seu nível de vigilância abaixo conforme o jogo vai avançando vai ficando cada vez mais difícil disso acontecer tá então toma muito cuidado vamos iniciar aqui qualquer um dos dois é o mesmo valor vai consumir um operário tá e vai raptar um copeiro beleza vamos iniciar esse esquema aqui ok e vou soltar a pausa o helicóptero aqui tá enchendo de lacaios ó dois de onze ó então aos pouquinhos eles vão entrando aqui se eu clicar aqui no meu módulo de treinamento vocês vão ver aqui que eu posso contratar aqui ó é cada vez que eu clicar no contrato já eu vou contratar cinco lacaios tá então cada um custa dois mil tá eu não tenho dez mil pra contratar ninguém no momento então é aqui é uma boa maneira depois que você tiver dinheiro pra você repor seus lacaios rapidamente tá vale a pena vale a pena eu já fui longe aí no jogo aí vale a pena beleza então volta pro jogo o helicóptero já vai sair vai sair com esse pessoal aqui pra fazer é aquele esquema lá tá e eu não tenho o dinheiro pra fazer a minha cadeira de interrogatório pelo menos por enquanto eu ainda não tenho tá o dinheiro vai entrando aos poucos porque eu tô armando aquele esquema lá do lado de fora mas assim que aqui esse esquema aqui começar a ser armado cadê ele aqui ó tá vendo o helicóptero ainda não chegou tá mostrando aqui que ainda o esquema ainda não iniciou mas já começa já a vigilância a subir tá se a vigilância está subindo isso significa que aqui no meu covil entendeu ó ó quem tá chegando aqui ó tava avisando aqui o tempo mas eu não vi significa que já começou a chegar espiões tá então eu vou entrar com vocês nesse negócio dos espiões aqui no próximo episódio espero que vocês tenham curtido lembrando que a gente tá na dificuldade difícil eu nunca joguei na dificuldade difícil pode ser um desafio legal porque no médio é muito fácil a gente se vê lá valeu 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 Obrigado.